Eu coloquei como tema, vou deixar você começar, Lacombe, discorrendo sobre a tua opinião, eu coloquei como tema inquéritos, perseguições, e é tudo de forma ilegal. Se fosse amparado na Constituição, a gente gulia em seco e sabia que as instituições estavam funcionando. Mas a gente não tem visto isso, a gente ouve os presidentes dos poderes, os ministros das altas cortes, dizendo que está tudo funcionando no Brasil, mas nada está funcionando. Eles não respeitam mais a Constituição, eles mandam prender-se em inquérito. Aliás, eles abrem inquérito quando eles não são promotores, quando eles não são policiais e não têm essa prerrogativa. Então, a gente fica, parece que, sempre repetindo as coisas, mas os arroubos, mesmo como eu disse, vão se repetindo e se intensificando, porque parece que ninguém toma uma atitude contrária para colocar um ponto final, um freio no judiciário, porque é do judiciário que está partindo a maior parte das ameaças à democracia. É, Cris, e o mais assustador, o que nos deixa com o horizonte, mais ou menos como esse fundo que eu estou aqui desfocado, que eu não sei como é que eu fiz isso, não tenho a menor ideia, porque eu sou um zero em tecnologia, mas o que deixa todos nós com esse horizonte nebuloso, desfocado, é ver os nossos colegas, assinando embaixo, aceitando tudo isso que a gente está vivendo, enxergando defesa da democracia onde há o contrário, há ataque à democracia, enxergando ataque à democracia onde há, na verdade, defesa da liberdade da democracia. Isso é o mais assustador, é o que deixa esse horizonte desse jeito aí desfocado, nebuloso. A gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito preocupante. E o que você disse aí na introdução não é uma opinião nossa, sua, do Gustavo Duquim, minha e de outros jornalistas que não são absolutamente militantes, são posicionados, mas não são militantes. Eu já entrevistei juristas incríveis, Ives de Gandra Martins, constitucionalistas também muito renomados, Elivaldi Oliveira, juristas, Adilson Dallari e tantos, Tameya Danelon, Procuradora da República, Ludmila Linsgrilo, juíza. Então, todos eles são profundos conhecedores, profundos conhecedores desse mundo jurídico, da Constituição, conhecem profundamente. Por mais que eu tenha lido e estudado o assunto, não chego nem ao pé de nenhum deles. Mas são eles que dizem. Então, a gente fica muito impressionado de ver o STF rasgando a Constituição todo dia, atacando a democracia de uma maneira que eu nunca imaginei, juro. Eu estou muito assustado, não vou esmorecer de maneira nenhuma, mas estou muito assustado com tudo, porque não imaginei que com 55 anos de idade, 33 anos de jornalismo, eu fosse viver num estado policialesco, num estado de exceção. E é o que a gente está vivendo. A gente já teve tanta gente, a lista de presos é enorme, mas a gente fica focado nesses três principais, mas já houve vários. Então, o Oswaldo Eustáquio, o Daniel Silveira e agora o presidente nacional de um partido do PTB, Roberto Jefferson, você pode não concordar com o que o Daniel Silveira disse, com o que o Roberto Jefferson disse, com a forma com que eles disseram, transmitiram as suas mensagens, mas espera lá, é crime de opinião. Não é esse o país que só prende depois do trânsito em julgado, lá na última instância. Peraí, crime inafiançável, está tudo muito estranho, muito estranho, e essa imprensa enxergando tudo errado, como eu disse lá no início, enxergando ataque à democracia, onde há defesa da democracia e o inverso, onde há ataque à democracia, eles enxergam defesa da democracia. Onde é que a gente vai parar dessa maneira? Como é que vão reagir as pessoas diante de narrativas dessa maneira? Essa carta patética de três governadores de Estado, mais do Distrito Federal, dando apoio a medidas ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. Está tudo muito assustador. A gente precisa encontrar um horizonte, a gente precisa fazer a defesa sem esmorecer. De vez em quando dá um desânimo. Eu não quero carregar ninguém para esse sentimento, mas está duro, está muito difícil.